Em relação, bicho, à questão de cachê, velho. Eu acho que isso acaba sendo o mais polêmico. Vou até beber uma aguinha aqui. Beba, porque esse daí realmente... A Moacir Sala está por aqui também. Está grande João Colagem, melhor vocalista do rock pernambucano. Que é isso, Moca. Saudade de você mesmo. Um abraço. Você é um eterno mestre. Sou seu fã, você sabe disso. Fiz questão de você estar aqui nos acompanhando hoje. Mandei várias vezes e eu esperava que você entrasse. Valeu, obrigado. Estou feliz por isso. Meu amigo, você que está em casa aí nos assistindo, às vezes as pessoas não têm noção e tal, mas assim, trabalhar com música, viver de música é algo que, a depender das circunstâncias, chega a ser penoso. penoso. Penoso do ponto de vista que você tem que arrumar show, você... Nós vivemos no ano de 2023, mas em termos de cachê, parece que a gente vive em 2009, 2010, por ali, talvez 2007. Congelou, né? Congelou, bicho. Congelou. E outras... Só o cachê, o resto... É, congelou e... E pior de tudo. Depois desse negócio de Pix, meu amigo, isso aqui é um relato verdadeiro. Então, aí, está aí quem me conhece, sabe que o que eu vou falar é verdade. Hoje em dia, bicho, ninguém... Você toca hoje? Eu não sei como era... Tu toca desde quando? Rapaz, já foi um tempinho, né? Eu acho que... Eu teve um hiato na minha vida que a gente viajou para os Estados Unidos, mas vamos de 2005 para cá. Pronto. Então, eu comecei bem depois. Eu comecei em 2013. 2014, quer dizer, final de 2014. Eu não sei como era na sua época, mas, assim, até antes desse negócio de Pix, o cara demorava um pouquinho ali, às vezes uma semana e tal. Beleza. Eu entendo, compreendo. Enfim, meu amigo de casa, depois do Pix, eu já passei 30 dias. É isso mesmo que você está ouvindo. 30 dias para receber. Você tem noção? Ficar a banda por trás de mim, cobrando, e eu cobrando a gerente, a dona, isso e aquilo. Então, assim, isso aqui é um relato e desabafo e crítica construtiva. É um absurdo, pô. Mas me deixa entender aqui. Eu realmente dei uma viajada porque eu pensava que Pix seria mais rápido ainda. Exatamente. É contraditório o que eu estou lhe relatando. É contraditório. Por quê? Isso foi um caso pontual, assim, essa questão de 30 dias. Mas, no geral, você não passa menos de 10 dias, 15 dias. E eu estou falando em relação a várias casas aqui que eu não vou citar nome, né? Você toca e... A Deus dará, meu irmão. Já teve situação aqui, por exemplo, de eu ir cobrar e o camarada achar ruim e não chamar mais para tocar. Fica bem cedo isso. Tem noção, bicho, que é absurdo isso. Tu ir cobrar porque estão te cobrando. E... Enfim. Aconteceu. Aconteceu não só em uma casa. Aconteceu não só em uma casa. É... E... E é isso. É... Essa questão do cachê, assim, é um absurdo. Quando eu comecei a tocar em 2014, final de 2014 para 2015, eu recebia o que eles estão querendo pagar hoje em alguns locais. 150 conto. É... Pelo amor de Deus, minha gente. 150 conto, tu compra duas sacolas no supermercado de feira, pô. É um absurdo, pô. Você é músico, você sabe do que eu estou falando. A galera que está em casa muitas vezes acha que o cara... Tá, pá, não sei o que. É não, meu amigo. É não. Não é isso que vocês acham, não. Entendeu? E detalhe, quando consegue... Tem que tocar quase todo dia, né? Para poder... Exatamente, exatamente. Tem que tocar quase todo dia. Entendeu? E sabe o que é o pior de tudo? É que... Na época ali da pandemia, quando voltou, que tu lembra que voltou com a quantidade reduzida, até 30%, 50%, eu ficava até calado. Porque, assim... É... Eu vim da... Isso aqui é outro ponto, calma. Eu ficava até calado. Mas aí, bicho, tu vê a casa lotada... E ter que pagar menos, por quê? E ter que pagar menos, pô. Entendesse? Então, não tem lógica. Assim, outra coisa. A minha escola musical, vamos assim dizer, foi o couvert. Eu toquei durante 5 anos no Recife Antigo. Então, eu costumo dizer que... Dessa galera do pop rock aí, meu repertório é o mais amplo de tudinho, bicho. Eu não posso fazer essa afirmação na realidade, porque, assim, eu conheço a galera toda, sei o que eles cantam e tal, mas... Assim como também eles podem não conhecer esse outro lado meu, também eu posso não conhecer esse lado deles. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, bicho, eu já cheguei a fazer um show de 8 horas sem repetir música. Eu, Mário e Jorge. A gente tocou no Recife Antigo durante 8 horas, de 8 da noite a 3 da manhã sem repetir música. E onde é que eu estou querendo chegar dizendo com isso? Que a gama de repertório que eu tenho de MPB, de Gonzaguinha, a Chico Buarque, a Benito de Paula, a... Noel Rosa, a Vicente Celestino, a... a Legião Urbana, a Arra, a Frank Sinatra, a tudo, até música italiana tem, a Medeuming, é um absurdo. Mas por quê? Porque isso foi demandado. Você sabe o que é sentar numa mesa de bar e dizer, ó, bicha que é no covete. Aí tu olha pro bar e tem 20 mesas. Aí como é? Vamos lá. Legião Urbana. Todos os dias quando acordo... Eita, pô, dessas 20 eu agradei 10. Não agradei aquelas outras 10. Espera aí, Legião. Aí vem pra cá o amor que eu tenho guardado no peito. Aí daquelas 10 com Benito de Paula eu agradei 5. Então já agradei 15. Benito, Legião, aquelas 5. O que é? Aí eu pá, 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 eu pá, acertei, pá 3. Então eu sempre fui atrás dessa matemática pra coisa bater. É feeling, né? Feeling, exatamente. Você sentia ali o que que tá rolando. Exatamente. E aí o que que acontece? Foi isso durante anos, pô, durante anos. Então hoje eu, modesta parte, eu tenho um domínio muito grande do público no que diz respeito a isso porque eu desenvolvi, pô. Ou eu desenvolvi, ou no começo tinha noite que a gente saia dali com 30, 40 conto. Quando era bom, de couvert. Tinha noite que saia com 100, 120, 150, enfim, e aí aumentando. Então assim, eu tive que desenvolver esse feeling exatamente pra atender essa questão do couvert. que a gente saia